Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você viu com quem é a Ana Carolina? Você viu com quem? Com a minha família Sua família? É Cadê sua família? Você é a família da Ana Carolina? Ela tá aqui Você não tinha se livrançado ou não? Não Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Dá licença O sapato é tão bonito Obrigada Vocês se conhecem? Não É que eu tô falando com você É que você tá me incomodando Ah, tô Mas quem que tá incomodando? Não sei, você Eu? É Minha esposa que me deu esse perfume, é gostoso? Não Não Péssimo Péssimo? Então a gente já fala, tá bom? Tá A gente já conversa, tá? Uhum Tudo bem? Beleza Como vai? Tudo bom Qual que é o seu nome? Guilherme Guilherme, você veio com quem aqui? Com a namorada, com o irmão dela e minha irmã Ah, tá gostando do show? Bastante Gostoso, né? Esse cheiro é bom mesmo É Lavanda, né? Lavanda, né? Ah, normal Legal Legal Aham Você já tinha sentido um cheiro bom assim antes? Não É bom demais, né? Bastante Legal, né? Mas eu te conto, tá? Qual que é o perfume, tá bom? Fala pra mim qual que é Tá bom, eu te falo sim, tá? Só soltar aqui a mão pra continuar o show Obrigado Valeu, viu? Bem-vindo, hein? Beleza, obrigado Legal Olá Tudo bem? Tudo Qual que é o seu nome? Adiana A Diana? É Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha mãe, meu irmão Mas você tem quantos anos? Eu acho que eu tenho cinco Cinco aninhos? Acho que é Mas não podia subir menor de 15 no palco, né? Ah, mas deixa eu subir Ah Você veio com quem? Você veio com quem? Eu vim com a minha mãe Sua mãe? Cadê a mão dela? Minha mãe Ah, tá ali Ah, tá bom Minha mãe mesmo Sua mãe deixou você subir? Minha mãe deixou Legal Tudo bem, hein? Tudo Cheiro bom Legal Deixa eu subir Deixa eu ficar aqui Tá bom, vou deixar, tá bom? Obrigada Você tinha escutado que não podia subir com menos de 15 anos Ah, mas eu queria subir Ah, então tá bom Legal, então pode ficar, tá? Tá, obrigado Tudo bem, né? Tranquilo, legal Olha só que legal Eu trouxe aqui Eu trouxe aqui É, joga o pó Um pó Que é o pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Tudo bem? Tá me cheirando? Tá muito bom, cheira Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente É muito gostoso Olha só Tá vendo? Olha só que legal Cheiro bom, né? Você não podia ter subido, né? Isso Tudo bem, né, Jorge? Aí pega o cara com nome diferenciado tibiliscando, né? Só trocar rapidinho Absurdo, né? Cada coisa que acontece, né? 5, 6 Tá vendo? Pó mágico, né? Tá rindo, né? É engraçado ver, né? Dos outros, né? Ô, tudo bem? Pede pra ele Pede pra ele Não, 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 não Não, você não Peraí, só põe Tá bom, eu já vou pedir Só põe sua cadeira mais perto dele Isso Seu nome mesmo, qualquer? Vai, vai, vai Vai tomar um banho, por favor? Eu quero seu nome mesmo, desculpa Por favor Não, 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 tá bom Eu não posso, tá bom Não tem problema É que eu não consigo fazer você Você dormir Mas eu te dou duas opções Você prefere ficar conversando aqui a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir Porque você tá fedendo Tá Mas eu não consigo fazer isso Abre a mão pra mim, abre a mão, abre a mão Eu vou pôr o pó na sua mão Imagina a sua mão Cheio de pó hipnótico Se você quiser ficar conversando comigo, é só você ficar, a gente fica Se não, é só jogar o pó no rosto que você dorme Tenho licença Uma salva de palmas Tchau